Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Bielha, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Serasa, antifraude. Como que funciona esse sistema que você paga por mês ou paga anual e você tem o seu CPF protegido. É sobre esse assunto que iremos tentar aqui no canal hoje. Alguns inscritos do canal perguntam para mim se adquirir o Serasa antifraude se ele ajuda a melhorar o score. Então a resposta logicamente é que não, não ajuda a melhorar o score. O Serasa antifraude funciona da seguinte forma. Quando você adquire esse plano, que são três aí, que você está aderindo a um produto do Serasa consumidor. E aí você acaba tendo o seu CPF sendo controlado e monitorado pelo Serasa. Então quando um banco tentar fazer uma consulta com o seu CPF, o Serasa em tempo real comunica a você, através de SMS ou por e-mail, também pode acontecer, que você foi consultado pela instituição X. Também quando houver uma tentativa de fraude em compra que você não esteja fazendo, o Serasa também te mostra que alguém está usando o seu CPF ou alguém está tentando fazer uma compra no seu CPF em tempo real. Vamos supor que você não queira fazer um cartão de uma determinada instituição, mas você recebe no seu celular um SMS ou no seu e-mail uma mensagem que alguém, ou no caso você, está tentando fazer um cartão daquele banco. E você tem certeza que não é você. Então é isso que o Serasa antifraude faz em proteger o seu CPF. Tá certo? Outra coisa é qualquer alteração de cadastro no seu CPF, sendo alterado e consultado, o Serasa também alerta você por SMS e por e-mail também, informando que está tendo alteração no seu cadastro. Quando uma instituição tentar fazer a negativação de SPC em seu CPF, colocar o seu CPF no SPC para ser registrado, o Serasa vem e comunica a você que uma empresa, dentro de tantas horas, irá fazer a negativação em seu CPF. A Serasa antifraude também envia para você algumas mensagens de dicas de segurança. Também eles fazem esse tipo de trabalho para os clientes que adquirem o plano deles. E também você pode consultar o seu nome, se ele está negativado ou se ele está limpo. Também há essa possibilidade quando você adquire um dos planos do Serasa antifraude. Então é basicamente isso que o Serasa antifraude faz em monitorar o seu CPF, em proteger, na verdade, o seu CPF. É uma dica que lhe dá a proteção. O que, na verdade, o Serasa antifraude faz é alertá-los de movimentação que ocorre em seu CPF. Tá certo? Basicamente é isso que acontece. Simples assim. Não aumenta o score. Não melhora a qualidade do cadastro seu lá com o banco. Não melhora o cadastro positivo. Isso não interfere em nada. É apenas um produto que eles estão vendendo. Caso você tenha o interesse de proteger seu CPF, devido a esses montes de golpes que acontecem, esses milhares de golpes que acontecem dia a dia, a cada minuto tem um golpe sendo dado na praça e aí eles alertam você para protegê-los. Tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje referente ao Serasa antifraude. Vamos para os abraços, então? Hoje quero mandar um abraço, pessoal, de Alagoas. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos. O pessoal aí da Bahia. Um grande abraço aos baianos que estão sempre ligados aqui no nosso canal. Um pessoal de Mococa e de Batatais. Também um grande abraço para todos vocês. E o pessoal aí de Fernandópolis e São José do Rio Preto, sempre ligado para o nosso canal. Pessoal, só lembrando que dia 14, numa quarta-feira, nós iremos fazer o vídeo ao vivo. Você pergunta, eu respondo o vídeo 12. Nós iremos entrar ao vivo, fazendo as perguntas para vocês às 19 horas desta próxima quarta-feira. Então, fica ligadinho aí. Clique no sininho. Quando o vídeo for para o ar, ao vivo, você interagir com a gente aí no canal ao vivo. Certo? É o nosso primeiro live, nosso vídeo, nosso canal. Cartões de Crédito Altar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E com Deus. E com Deus.